Tudo que restou de uma paixão Sonhos espalhados pelo chão Tudo que eu acreditei não valeu Só eu sei o que senti quando você me disse adeus Tudo acabou De repente eu me senti perdido e só Meu castelo de ilusões virando pó Caminhando sem motivo ou direção Carregando uma tristeza dentro do meu coração Foi tanto amor, foi tudo em vão De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade eu atendi E falou de um outro amor Que me daria muito mais do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus E foi assim que eu disse adeus E foi assim que eu disse adeus O amor maior que existe é jesus O amor maior que existe é jesus E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos é jesus O amor maior do mundo é jesus O amor maior que existe é jesus E foi assim E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos é jesus O amor maior do mundo é jesus O amor maior que existe é jesus Quem aqui é dizimista por favor O amor maior do mundo é jesus O amor maior do mundo é jesus